A escola vai mudar muito nos próximos anos. E essa mudança é uma mudança absolutamente inevitável. A dimensão das tecnologias, do digital, das transformações sociais, das redes, vão obrigar a escola a uma profunda mudança. Eu gostaria que essa mudança acontecesse na perspectiva de uma metamorfose, de uma mudança de forma da escola, mas em que a escola mantivesse aquilo que é essencial do ponto de vista do seu núcleo, o conhecimento, a aprendizagem, a capacidade de aprender a viver uns com os outros, que essas dimensões da escola se mantivessem e se prolongassem no tempo e que não perdêssemos a escola por incapacidade da sua transformação. O ritmo de mudança da escola é sempre um ritmo de mudança mais lento do que o ritmo tecnológico ou do que o ritmo digital. Mas isso não quer dizer que a escola não tenha, até pela possibilidade de ter os jovens lá dentro, ter as novas gerações, um potencial de transformação absolutamente imenso. Eu estou certo que a escola vai mudar muito nos próximos anos. Pode mudar no mau sentido ou pode mudar no bom sentido. Esperemos que seja no bom sentido. Para mim, aquelas ideias futuristas, em que o professor é substituído por umas máquinas, uns dispositivos, etc., é um dia que isso não seja possível. Mas perde-se uma dimensão que é uma dimensão central, para mim, da educação, que é a dimensão humana. E essa dimensão é insubstituível. Não é possível substituir essa relação humana, essa dimensão humana, por máquinas. Quer dizer que as máquinas não são importantes, são essenciais como instrumentos, como possibilidade de aceder a conhecimentos que, de outra forma, não teríamos. Mas não podemos perder esta dimensão humana. E, por isso, o professor, para mim, é insubstituível. E nada, não consigo imaginar nada que possa substituir um bom professor. Agora, um professor dos tempos presentes não é igual ao professor do meu tempo. É, desde logo, um professor que tem que trabalhar em equipa. É um professor que não trabalha sozinho dentro da sala de aula. É um professor que tem que trabalhar com outras, com outros colegas, com outros professores. Até com pessoas que não são professores na construção das aprendizagens dos alunos. É um professor que não se pode fechar dentro do espaço da sala de aula. É um professor que assumirá cada vez mais o papel de alguém que acompanha os alunos na sua aprendizagem e menos o papel daquele que dá aulas. Quer isto dizer que o conhecimento não é importante? Não, o conhecimento é central. Não há ensino, não há educação, não há aprendizagem sem conhecimento. Mas quer dizer que, hoje, a relação de um aluno com o conhecimento, até pela facilidade de aceder ao conhecimento, é muito mais uma relação de ir à procura desse conhecimento. Com o apoio do professor, certamente. Com a supervisão do professor, sempre. Mas também numa relação com os outros colegas, numa relação com pessoas que estão fora da escola. Há aqui uma mudança, uma mudança enorme no que é a forma de organização do trabalho do professor, que certamente não é, já hoje no presente, ir dar a sua aula de uma hora, e muda para outra turma, dar a outra aula de uma hora, e muda para outra turma, dar a outra aula de uma hora. Há uma mudança fundamental na organização do trabalho docente, e isso já se vê em muitas escolas. Não estou a dizer nada que não aconteça já. São realidades que aconteçam em milhares e milhares de escolas, mas que têm que se estender ao conjunto do sistema educativo e das nossas escolas. A realidade das sociedades e das tecnologias e do digital é o que é. Nós temos de gostar mais ou gostar menos, mas essa é a realidade. A escola tem de trabalhar com essa realidade. A escola tem de ser capaz de, em cima dessa realidade, conduzir os alunos e as aprendizagens para o lugar, que é o lugar que a escola entende que deve ser. E a escola e os professores têm uma responsabilidade nisso. O filósofo francês, Alain, no princípio do século XX, dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia que o professor é aquele que consegue fazer com que os alunos, no fim, se agradem com aquilo que no princípio não lhes agradava nada. O professor não está ali para agradar aos alunos, nem está ali para dizer que o menino não gosta de matemática, e não, não te vou dar matemática. Não. O professor está ali para conseguir que o aluno, que não gostava de nada de matemática no princípio, no fim goste de matemática. E esse trabalho é um trabalho que hoje não pode deixar de recorrer aos instrumentos digitais, às maneiras de acesso ao conhecimento, não pode deixar de recorrer à relação entre os alunos, à capacidade de uma formação mútua, de uma cooperação entre os alunos, entre os alunos mais novos e os alunos mais velhos, entre o que está dentro da escola e o que está fora da escola, é essencial. Quer dizer, não vale a pena interrogar-nos se é bom ou se é mau. Quer dizer, é o que temos, é a sociedade que temos, é a maneira como a sociedade se organizou, e a escola tem de trabalhar com isso. Não pode deixar os olhos e imaginar-se numa escola isolada, no meio de uma aldeia ou de uma montanha, como era há 100 anos atrás. Isso não existe. Não é essa a realidade dos nossos alunos, não é essa a realidade da sociedade do século XXI, não é essa a realidade das escolas. Portanto, temos que ser capazes de trabalhar com isto. Mas capazes de trabalhar com isto, não para nos deixarmos asfixiar por isto, mas para sermos capazes de, com isto, conduzirmos todas as crianças às aprendizagens e conduzirmos aos lugares, aos conhecimentos, às culturas, que nós adultos entendemos que é importante que elas lá cheguem. Nós temos uma responsabilidade perante as próximas gerações, perante as gerações futuras. Não se trata nunca de ensinar, nem de educar, nem de aprender aquilo que os meninos gostam. Trata-se de sermos capazes de fazer com que eles gostem, eventualmente, daquilo que, no princípio, não gostavam nada. Eu não sou capaz de lhe responder a isso de uma forma muito direta, porque eu, durante muito tempo, quando dava as aulas aos professores, aos alunos que iam ser professores, uma das coisas que eu lhes dizia sempre, e da qual eu estou absolutamente convencido, é que sempre que vos coloquem uma pergunta dicotómica, não respondam, não é? Porque não há resposta possível, isto é, a resposta está numa terceira coisa, não está numa dicotomia. Ah, o que é que é importante? É o ensino ou a aprendizagem? Quer dizer, não há as duas coisas. O que é que é importante, a autoridade ou a liberdade? Bom, a liberdade é essencial, mas, quer dizer, pode haver educação sem autoridade. O que é que é importante, o conteúdo ou o método? Quer dizer, como é que eu posso separar estas duas coisas, não é? O que é que é importante, é a dimensão profissional ou é a dimensão humana? A profissão faz parte da dimensão humana. Eu não consigo imaginar o nosso desenvolvimento humano pleno sem uma relação com o trabalho, sem uma relação com a profissão. Portanto, é preciso as duas coisas. É preciso esse equilíbrio, não é? E esse equilíbrio muitas vezes tem faltado em muitos discursos. Há discursos muito centrados, como diz, sobre uma dimensão quantitativa, profissionalizante, dar uma profissão às pessoas, serem as elites das elites, os melhores dos melhores, nessa espécie de competição, às vezes até obsessiva, excessiva, e que muitas vezes provocam um mal enorme aos próprios alunos, que são os melhores alunos e que, não determinadamente, se cansam disso. E depois, às vezes, parece que há um discurso um bocadinho etéreo, não é? Sobre a questão humana, como se a dimensão profissional do trabalho, assim, não estivesse também dentro da dimensão humana. É preciso equilíbrios. A escola é um espaço de muito equilíbrio, espaço de muito bom senso, e é bom que não haja fundamentalismos na escola. É bom que não haja pessoas que pensam que sabem tudo, que têm as soluções para tudo, e que, portanto, desenvolvem uma espécie de um discurso em que só vêem um dos lados. Eu, um dos... O texto que escrevi, que acho que é o texto que tem o título mais bonito, e o título não é meu, por isso é que eu digo que ele é mais bonito, o título é de um conto do João Guimarães Rosa, do grande escritor brasileiro, chama-se A Terceira Margem do Rio. E o João Guimarães Rosa diz que não vale a pena estarmos numa margem ou na outra, nas dicotomias, o movimento, o processo, o caminho, a viagem, faz-se na Terceira Margem do Rio. E a Terceira Margem do Rio é o próprio Rio. É aí que está o movimento. E eu julgo que na escola é a mesma coisa. Quer dizer, precisamos de encontrar essas dinâmicas de movimento, sabendo que essas dinâmicas são diferentes de uma criança para outra criança para outra criança, que nem todas trabalham ao mesmo ritmo, que nem todas aprendem da mesma maneira, que nem todas querem as mesmas coisas, mas é preciso encontrar essa dinâmica de equilíbrio num discurso que nos conduza ao movimento, à viagem, e não em dicotomias que não nos ajudam a pensar nem a escola do presente, nem a educação do futuro. Não, é muito assustador. Quer dizer, isto é, nós hoje, os professores vivem muito assustados. Assustados por muitas razões. Pelo desprestígio da profissão, por um excesso de burocracia, a carga burocrática sobre o trabalho dos professores, a carga de prestação de contas, de formulários, de papéis, de coisas, é absolutamente assustadora. A quantidade de coisas que os professores estão supostos a ensinar, são supostos, é imensa. Portanto, há um nível de exigências enorme sobre os professores, imenso sobre os professores, sem que lhes tenha sido dada a capacidade deles poderem exercer plenamente isto. Nós estamos a pedir imenso aos professores e nós lhes estamos a dar os instrumentos. Instrumentos de autonomia, instrumentos de formação, instrumentos de bem-estar, até de ponto de vista profissional. Portanto, estamos num momento muito difícil. E, em cima disto, os professores têm a consciência de que a profissão está a mudar muito. De que já não se é professor hoje, como se era professor há 30 ou 40 anos atrás. Que há relações que estão a mudar muito. Que a ideia do que é ser professor, do próprio horário do seu trabalho, tudo isto está a mudar a um ritmo vertiginoso. E, portanto, isto é um momento assustador para os professores. É um momento difícil para os professores. E é por isso que é preciso que os poderes públicos, que as instituições, como as universidades, ou as instituições de ensino superior, como as associações, consigam perceber este momento da vida dos professores e sejam capazes de lhes dar o apoio que permita transformar este susto, ou esta angústia, estes dilemas, em qualquer coisa de positivo. E é por isso que chamar a atenção, sistematicamente, para a ideia da importância dos professores, para a ideia de que os professores não vão ser substituídos por máquinas, para a ideia de que os professores continuam a ter um papel decisivo no futuro, é muito importante. E é por isso que é também muito importante escrever, publicar coisas sobre experiências de professores. A Unesco, onde estou agora, como sabe, tem uma revista, acabou de dedicar uma dessas revistas ao tema Os Professores que Mudam o Mundo, com experiências de todo o mundo, de professores extraordinários, que estão a fazer coisas extraordinárias, às vezes em condições dificílimas, porque é a partir deste mostrar do que se faz, que também vamos tendo inspiração para outras coisas. Os professores são um grupo, uma classe, são pessoas, são profissionais, absolutamente indispensáveis para o futuro. Não há ninguém, não há ninguém mais importante para o futuro, para a formação das próximas gerações, para a formação das gerações que já estão e que continuam a querer formar-se e a querer ter novas oportunidades de formação, não há nada mais importante que os professores. Agora, os professores não se podem fechar, não podem ficar numa atitude defensiva, não podem ficar numa atitude excessivamente angustiada e têm que ser capazes de se apresentar ao mundo, de se expor publicamente, de serem capazes de dizer nós não podemos resolver tudo, mas aqui estamos a fazer coisas, estamos a trabalhar de outra maneira, estamos a construir novos caminhos e este prestígio e este reconhecimento público que lhes virá desta capacidade de avançar em novas ideias e novas capacidades é absolutamente central. Quando digo isto, eu sei que fiz muita da minha vida a pensar e a refletir sobre os professores e posso ter aqui uma atitude parcial, mas estou absolutamente convencido que não há nada na educação, não houve no passado, não há no presente e não haverá no futuro, não há nada que substitua um bom professor. Essa é uma matriz do ponto de vista da relação humana que é absolutamente imprescindível e isso é uma coisa que os professores têm que guardar dentro deles e têm que saber em cada momento que no meio de tantas dificuldades, nada, mas mesmo nada, substitui um bom professor. Obrigado. Obrigado.